Então vamos lá, minha amiga. Hoje eu vim fazer o quê? Hoje eu vim com piscininha de creme de penteado. Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Então, minhas amigas, é isso mesmo. Foi isso mesmo que eu inventei aqui. O que é que eu fiz? Juntei todos os cremes de penteado, a minha preferência, todos os cremes de penteado que eu tenho usado e que eu já usei, que estão acabando. Enfim, eu juntei aqui os cremes mais atuais e trouxe aqui pra mostrar pra vocês, né? Porque no meu cabelo, esses cremes de penteado que eu vou apresentar aqui hoje foram incríveis. E assim, o meu cabelo, na minha visão, é um dos cabelos mais complicados de se agradar. Porque assim, pra um creme de pentear ser bom no meu cabelo, aí minha filha vai ter que penar. Por quê? Porque eu quero definição, mas eu também quero volume. Eu quero um cabelo nutrido e hidratado, mas eu não quero que pese nada. Então assim, os cremes que lute pra me agradar. Então desde já, se tu gosta de vídeos de indicação de produtos que eu trago aqui pra vocês, avalia muito clicar em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra ficar tudo dentro de tudo. E sempre interage, amiga. Interage por quê? Pra gente trazer mais coisa, pra gente trazer mais resenha, mais primeira impressão, que eu sei que tu gosta. Interage bastante porque isso ajuda muito, tá bom? Então é isso, minha gente. Se tu quiser conferir esses 10 cremes de pentear, que são meus loves, né? São meus amores. Essa é a catinagem do vídeo. Se bora? Então vamos lá, amigas. Coloquei aqui em ordem, mas assim, coloquei em ordem só pra poder ir pegando de boa. Mas não tem nenhuma ordem, tipo, ordem de favoritismo, não tem nada disso. Porque é impossível fazer isso, porque depende muito do que eu vou querer no dia, sabe? Naquele dia, ah, eu quero que o cabelo defina mais, que ele aguente mais DFs, eu vou pegar um. Ah, eu quero um cabelo mais nutrido, eu vou querer outro. Então assim, é impossível enumerar dessa forma na ordem, assim, dos que eu mais gosto. Então eu não consigo, dando um invento, né? Mas enfim, vamos lá, começar. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é este bonitinho aqui, que é o potão da Scala. Que é o Scala Amido de Milho, que é uma máscara e um creme de pentear. Mas ele é mais usado como creme de pentear, pelo que eu vejo aí. Já tem resenha dele, resenha não, primeiras impressões. No dia que eu testei esse produto, eu mostrei pra vocês. Ele é um creme que ele tem uma consistência molinha, só que ele consegue segurar bem o cabelo. Ele é um creme, assim, bem bacana, pra trazer definição pro cabelo. Meu cabelo ficou muito definido. E é engraçado que quando você aplica, você acha que não vai segurar. Porque você realmente vai sentir que o produto é muito, muito, muito mole, sabe? Você acha que não vai segurar o cacho. Mas depois que seca, ele fica com a rilha aspecto durinho, você amassa e traz a definição que é necessária. Então ele é um creme muito, muito bacana mesmo. Eu acredito, assim, eu vejo que é o ponto mais forte desse creme aqui, desse potão Amido de Milho. É trazer uma definição muito bacana pro cabelo. E ele aguenta, né? Ele traz, ele promove vários day afters. Então, assim, amo. É muito bom pra trazer day after e pra definir. O próximo creme é... Meu Deus do céu, o que que eu sou assim, velho? É esse aqui. Que é o creme Meu Cacho, Meu Crush, da Inoa. Gente, esse creme aqui... Sério, vocês já viram muito, muito ele por aqui. Eu acho que eu já trouxe até a finalização que eu uso ele. E, assim, ele é um creme muito, muito bom. Ele já tá... Ele tá aqui, ó. Ele tem... Se ele tiver um dedinho aqui, ele tem muito. E ele é um creme de 400ml. Ele é livre de sulfato, parabéns. Mas eu não acho... Eu não sei se ele é totalmente free mesmo. Mas aí, é um creme bem bacana. Ele tem a consistência também mais molinha. É uma consistência mais aguada. O cheiro desse creme não está escrito de tão perfeito que é. E eu vou ter que comprar de novo. Eu lembrei aqui. Tô vendo aqui, ele tem colágeno vegetal e óleo de amaranto. Ah, e também procurando aqui, eu já tô vendo que ele é liberado sim. Ele é liberado pra low, no e coaxe. À medida que ele traz definição, ele também vai trazer volume legal. E ele também traz uma nutrição incrível. Eu acho que é um dos pontos principais desse creme. Ele traz um cacho super nutrido e brilhoso. Quem não tem esse creme aqui, por favor. Isso é um creme que vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Não é à toa que eu acabei, né? O próximo, meu Deus do céu, o que dizer só amor. Outro que tá aqui na rapa. Que é o quê? O Easy Mix, o creme multifuncional de Soul Power. Sério. Eu acho que é o creme que eu mais acabo na vida. É um creme perfeito. Ainda que seja um creme multifuncional, ele é um creme que tem uma consistência legal. Ele não é aquele creme totalmente, sabe, líquido, não. Mas ele cumpre certinho as funções de um creme multifuncional. E é algo que eu gosto muito nele. Eu acho que ele consegue deixar meu cabelo mais hidratado, mais nutrido. E ele define a berça. É um ponto crucial. É um ponto assim. É um ponto que vai definir os cremes de Soul Power. Definição, gente. Não tem outra coisa. Não tem um creme da Soul Power que eu use. Que ele não traga uma definição absurda. É tanto que, tipo, na composição deles, a maioria vai conter colágeno. Então, assim, se você quiser investir em cremes que tem essa pegada de definição. Ai, meu cabelo... Vã, meu cabelo pra definir ele é um saco. Sério. Investe nos cremes da Soul Power. Vocês não estão entendendo, gente. É tiro certo. Eu finalizo meu cabelo só com ele. Se eu quiser usar gelatina ou gel, aí fica ao meu critério. E, assim, deixa vários EFs. Eu consigo vários EFs. Eu vou cheirar, porque eu gosto de cheirar. Mas, assim, é um cheiro de natureza. É um cheiro suave. É um cheiro que eu amo. O próximo é esse creme aqui, que é um creminho mais leve. Eu acho que, assim, eu coloquei dos cremes mais leves pros mais pesados. Agora que eu tô percebendo aqui. Mas, enfim. Esse creme aqui é o creme da marca Beauty & Planet. Que é o creme óleo de coco e Leng Leng. Ele promete recuperar os cabelos danificados. E é isso. E ação de amor para o nosso planeta. Todo mundo sabe que essa marca Beauty, eles têm essa pegada mais natural mesmo, né? É preservar o meio ambiente, de ter essa característica nos produtos deles. E eu amo, gosto muito. Eu uso duas linhas deles. Só que essa linha aqui de óleo de coco é a linha que se destaca. O meu cabelo ama óleo de coco. Não é segredo pra ninguém. Mas, sério, gente. Esse creme aqui, ele não tá escrito de tão perfeito que ele é. Mas vale ressaltar que eu gosto de usar ele mais com outros produtos. E no Day After. Esse creme aqui, e o outro que eu vou mostrar aqui pra vocês depois. Eles são meus cremes oficiais do Day After. Eles ficam perfeitos no cabelo, sério. Eles são mais molinhos. Eu nunca finalizei o meu cabelo só com ele, porque eu acredito que ele é mais nutritivo. Até porque ele nem promete nada de definição. Porque ele é um creme que ele vai focar mais no cabelo danificado pra trazer a nutrição. E não no cabelo cacheado pra trazer definição. Ele é um creme mais geral, sabe? Mas, sério, esse creme ele é perfeito, gente. O cheiro dessa linha aqui, eu tenho toda a linha, tá? Não é desse mundo, gente. Tão perfeito que é. E aí ele é mais levinho, assim. Eu gosto muito, muito de usar ele antes de algum creme de pentear e no Day After. Fica sensacional. Eu indico essa linha inteira. Compra essa linha inteira sem medo de ser feliz. Porque é perfeito, sério. Testa e me conta aí. Próximo creme não é segredo pra ninguém. Que o meu amor por esse creme aqui é antigo, né, gente? Que é o creme de Salon Line Black Power Crespíssimo Poderoso. Esse creme aqui é muito, muito maravilhoso. De verdade, desde quando eu tava com a Salon Line, vocês veem que eu falo muito desse produto. Ele é muito bom mesmo. Eu gosto muito da definição dele. Ele traz uma definição legal. Ó, na composição dele vai conter óleo de rícino, óleo de manga e óleo de coco. Tem vários óleos na composição. E ele é um creme liberado também. É vegano. E aí ele é um creme mais pra curvaturas tipo 4. Mas assim, eu usava o da tampinha azul, que é o de curvatura tipo 3. Só que depois que eles reformularam, eu preferi me adaptar mais a esse aqui. Eu acho que ele supria mais o que eu queria no meu cabelo. Então esse aqui se tornou o meu favorito da marca. E ele é um creme que tem vários óleos, mas ele não pesa no cabelo. Ele deixa o cabelo definido, ele deixa um volume legal e ele consegue segurar, sabe? Ele consegue segurar o cacho e ele não fica pesado. Como eu falei pra vocês, eu odeio creme que pesa no meu cabelo. Não gosto. E o próximo é o meu outro amorzinho do DFT. Contei pra vocês, né? Que esse aqui ó, é o perfeito pro DFT. Nem os cremes de pentear que eu uso, tipo, sabe? No dia de finalizar. Não tem a performance tão boa como esses tem o meu DFT. Acho que porque como o cabelo já tá pesado de produto, se eu venho e tá com um produto muito pesado, ele já não vai dar o tchan, sabe? Então esses aqui, eles são mais levinhos, são mais de boa. E aí eu uso nessa função. Eu uso antes de um creme de pentear na finalização e no DFT pra deixar o cabelo incrível quando ele já tá meio desgrenhadinho. E aí o creme que eu tô falando é esse aqui, de Olsi. Ele se chama Miracle Curls. É um livinho, né? Na verdade. E aí livinho você já sente que é um creme mais leve mesmo. É um creme pra ser usado ali junto com um creme mais pesado. E aí a composição dele tem óleo de coco e óleo de jojoba. Ele é livre de sulfatos. Ele é um creme bem levinho como esse que eu já apresentei pra vocês, gente. Esse creme aqui, eu acho que eu uso ele. Eu acho que é com a seiva. Sério. Fica muito bom. Ele traz uma nutrição e um brilho pro cabelo. Deixa o cabelo com um aspecto bonito. Até naquele DFT ruim mesmo. Que o cabelo assim, tá sem vida, sem nada mais. Já tá jogando as traças. Tu já quer lavar. Tu vem com esse creme aqui. Que o cabelo ressurge da cinza como o fênix. É sério. É muito bom. Esse aqui e esse é o quê? Eu tenho um rolê. O Júnior vai dizer, né? Eu odeio farmácia. O Júnior vem sabe. Quando eu entro em farmácia, é tipo impossível eu sair lá só com um remedinho. Impossível. Que eu quero testar tudo. E esses dois amores da minha vida, eu descobri nesses meus rolês. Então assim, melhor coisa que tem. Sério gente, testa esse creme aqui pra vocês verem como esse creme aqui não decepciona. O próximo não é segredo pra ninguém, né? Também vou dizer isso. Que é o Multi de Salon Line. Esse creme multifuncional. Ele é de cara o meu creme favorito. Ele ganha do Crespismo Poderoso. Porque assim, esse creme foi um achado pra mim. Antes eu usava ele como coaxe, como pré-shampoo. E aí eu me lembro que até a Ana me indicou usar ele pra finalizar o cabelo com gel. Gente, perfeito. Não tem erro. O creme é leve. O creme é super fácil pra finalizar. Quando você tá naquele dia assim que você não quer fazer muita coisa, aplica ele, amassa. E deixa que ele se encarrega. Fica muito bom. Sem contar que é um creme super baratinho. E aí você consegue usar em todas as funções. Eu uso ele pra tudo. Tudo mesmo. Ele deixa o cacho muito bonito e muito hidratado. Acho muito difícil você não conhecer esse creme. Porque esse creme ele já é muito famoso. Já falava muito dele aqui no canal. E continua sendo assim um dos meus favoritos. Porque é um creme bom. Mas é bom mesmo. O próximo creme vai ser este potão aqui. Olha. Este potão de seda. Que é o Seda Boom. Definição. Que é um creme de pentear super hidratação. Ele é rico em óleo de coco. Olha, relutei. Por quê? Porque o creme de pentear seda verdinho, ele é o amor. Ele é meu amor antigo. Antigo mesmo. E o que acontece? Eu acho que a performance dos dois é muito parecida. Só que por que eu escolhi esse aqui? Eu ainda acho que ele me agrada um pouquinho mais. E o que saiu disparado é que ele é liberado. Então assim, gente. O verdinho não é liberado. Porque ele é muito antigo. E com certeza eu dou mais ênfase a cremes liberados. Porque se eu pudesse eu só usava coisa liberada. É melhor pro cabelo cacheado. Agride menos. E assim. Sério. É muito bom. Também tem o resenha dele aqui, tá bom? No canal. Resenha não. Primeiras impressões. Eu sempre quero falar resenha. Mas sério, gente. Esse creme, ele é incrível. Sem contar que é um potão, né gente? Eu gosto muito dele. De verdade. Ele traz uma definição muito boa pro cabelo. E também traz uma nutrição legal. E além da definição, ele ainda traz o volume que eu amo. Eu amo o cabelo. Quando você olha assim, ele tá definido. Ele tá soltinho. Volumoso. Sabe? Aquela união. Assim, você consegue ver tudo no cabelo. Ele traz uma definição que eu gosto muito no meu cabelo. O próximo. O próximo. Eu tenho que confessar pra vocês que eu, assim, eu tentei ao máximo não colocar quase os 10 de Soul Power. De verdade. Porque, olha, vou te contar. Esse bichinho aqui. Curly Style Cream. Que é o modelador de cachos da Soul Power. Ele é um creme que ele é a base de manteiga de karité, colágeno vegetal e óleo de oliva. Essa composição aqui no meu cabelo é surreal. Gente, eu nunca vi um creme pra definir meu cabelo como esse creme aqui. Eu nunca vi. De verdade. Assim, não passou nem perto do que esse creme faz no meu cabelo. E assim, ele define sem gel, sem gelatina. Ele, por si, ele consegue definir o cabelo. Meu cabelo fica parecendo assim. O cacho fica tão perfeito, gente. Assim, fica um negócio tão lindo. E fica uma nutrição tão bonita. É sério. Eu posso dizer que esse, com certeza, ele tá num patamazinho assim, maior um pouco assim, do que os outros. Propício, né? Pra curvaturas tipo 3. E eu me dei muito bem com esse creme aqui. Se você não testou nenhum creme de Soul Power, de verdade, testa esse creme bem aqui. E vem contar pra mim. Vem dizer assim, que tu tá de boca aberta. Que nem eu fiquei quando eu usei esse creme. Eu me lembro que a primeira vez que eu usei esse creme, eu fui pra faculdade. E quando eu cheguei na faculdade, minhas amigas, fãs, teu cabelo tá muito lindo. E tá muito cheiroso. Eu lembro que elas diziam assim. Mas é sério. Perfeita de creme. Testa. É sério. Testa. E o último e não menos importante. Olha. Cês viram nesse vídeo aí de comprinhas que eu tinha comprado esse lindinho aqui. Que é o Curly Crush. Olha, parece que eu tenho um negócio, né? Os cremes que se chama Crush, assim, já são meio crush mesmo. Porque, vou te contar, viu? Ele é um creme da marca Magic Beauty. E aí, ele é um creme que ele tem na composição óleo de coco e manteiga de karité. Eu não tô falando pra vocês. Gente, ó. O meu cabelo, ele não dá ponto sem nó. Qual foi o creme que eu disse pra vocês que era o meu, assim, favoritão? Falei aqui em segredo pra vocês que eu disse que não ia dizer que nenhum era favorito. Mas eu tive que dizer um pouco, né? Porque eu não aguentei. Não foi esse aqui? Qual é a composição desse aqui? Manteiga de karité, colágeno vegetal e azeite de oliva. E esse aqui é o quê? Óleo de coco e manteiga de karité. Duas coisas que eu amo, que eu adoro, que vocês estão vendo. Que dão muito certo no meu cabelo. Toda vez que eu vou traçar um creme novo, que assim, que eu vejo que o creme ficou top no meu cabelo. Eu vou lá na composição. Ou tem colágeno, ou tem óleo de coco, ou tem manteiga de karité. Tipo um padrão. Pois é. Esse creme aqui, ele promete nutrição, definição e brilho. E aí, ele diz que é pra todos os tipos de cachos. Ele é um creme liberado também. Ele é 300ml. Ele é perfeitinho. Ele é maravilhoso. Deixa eu cheirar. Porque olha, eu vou te contar. Ai, o cheiro é muito bom. Ele parece muito, o resultado dele parece muito com esse creme aqui. Ele não é tão grosso, mas também não é tão fino. Ele é uma consistência mediana. E pra finalizar o cabelo com ele, eu usei pouco produto. Não usei tanto produto e nem tirei, assim, excesso, sabe? Eu consegui finalizar o meu cabelo com a quantidade necessária. E ele não ficou espumando. Então, eu não vi tanta necessidade de tirar o excesso, né? Uma coisa boa. Porque ele não é um creme muito barato. Então, pra você tacar e ficar tirando no rolo, né? Não que seja caro, é porque os outros realmente são bem baratos. Mas, assim, vale muito a pena. Inclusive, amiga, é o creme que eu estou hoje. Olha, você já pode olhar o meu cabelo. Você já pode analisar. Que, assim, pra mim, deixou meu cabelo maravilhoso. Deixou definido. E, assim, ele tem um negócio, um amanteigado, quando você aplica ele, que vocês não estão entendendo, gente. O cabelo fica muito macio. E ele tem uma consistência que não é muito, assim, o cabelo não fica bem durão, sabe? Mas ele ainda deixa o cabelo definido. E ele deixa uma nutrição, um brilho, um negócio bonito. Um aspecto nutrido. Parece que você fez aquela hidratação, assim, pancada. Gente, esse bicho me surpreendeu, viu? É sério. Gostei muito desse creme. E olha que eu usei só ele, tá? Ainda não usei ele com outras coisas. Ô, bicho top. Eita, menina. É tanto creme que o Rafkei foi tonta aqui de tanto falar de creme. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas indicações. Só 10, viu? Só 10. Mas, assim, se você usar um e não gostar, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. Porque, assim, eu peguei... Vocês têm muita indicação. Vocês têm muita opção aí pra vocês testar. E vocês virem aqui me contar, viu? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, avalia muito, 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 muito. Clicando em gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito. Quero que você comente aqui embaixo. 5 cremes de pentear que vocês não ficam sem, sabe? Os 5 favoritos. Eu quero muito saber se tem uma coisa que eu amo. É saber de cremes. Deixa pra mim tua listinha. Eu deixei a minha. Então tu vai deixar a tua, tá bom? Então é isso, meus amores. Então um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho